Nossa, gente, o salão hoje tá com os movimentos super fracos, sabe? Não parece ninguém. Essa temporada tá ótima. Eu também acho. Gente, que caras são essas? O que tá acontecendo aqui? Gaze. Gaze, é. Coxinha de gaze. Acho que é isso aqui. Não é verdade, porque eu fui lá na... Sabe essa, André, deu açaí? Pomeu açaí nela, né? Eu comi com farofa, achando que era amendoim. Aí depois que eu descobri aquela farofa de ovo da Grá. Ui, odeio. Não, também. Ai, gente, eu vou lá fora respirar um ar puro, que eu acho que o GNV aqui já tá muito pesado. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Não quero não, Marra, como é esse? É o canso da Pritz. Nossa. Travião! Opa! Terrisore! Não, tem pastel, certo? V2. Para aí, padrasto. Tudo bem? Tudo bom. Toma uma? Ah, não sei. Só toma artesanal. Chegamos, gatinho, chegamos. Come on, come on, come on with me, come on. Isso aqui, ó, é pura emoção. E não precisa ficar com medo, que aqui não tem arrastão, só tem lixão. Marco Aurélia! O que que tu tá fazendo aqui, bicha? Prit! Ó, também temos espécies exóticas. Eu sou espécie exótica não, minha querida. Eu acho que eu sou linda, maravilhosa, gostosa, empoderada, bonita pra caramba. Tá? Não adianta ficar de ouro em mim, não, porque eu acho que eu sou casada. Deixa eu olhar só. Eu tô aqui com os meus meninos e eu tô prestando serviço de acompanhante de idosos. Eles não são fofos. É, eu sei. O que que você tá fazendo? É a conta bancária deles que é fofa, aparelhado. Ai, gente, que isso? Que horror, imagina. Hum, imagina. Quem não te conhece que não te come, garoto? Garoto, vaza da comunidade, vambora. Por quê? Por causa de quê? Minha mãe já descobriu teu romance com o Pará. E se ele aparecer aqui com a Maica, ó, vai acabar tua menina já já. Ai, que horror! Que horror! Porque tu não conhece o golpe da Chewbacca que a minha mãe te dá. Eu acho que vocês ainda estão me escondendo alguma coisa. O que me esconde alguma coisa é meu sutiã, porra. Que na hora que eu tiro, ó, aí vem a história. Aqui, ó, brother, tá sentindo tua testa coçar, não? Maia, porra! O quê? Por quê? Fala, gente. Não, pode falar que eu sou forte, pode falar. Não, porque tu é forte, a gente sabe, né, que tu... Porra, tem quanto... O vantuiu da comunidade. Porra! Menina, nem me lembra que aquele homem desviou meu septo. Era boa! Ai, porra! Três dias sem respirar, foi um honro! Nossa! Ai, que bom que ele desviou, né, que tu já é desviado mesmo, acho que... O quê? O quê? Que tipo de preconceitozinho é esse aqui? É um trem, uma raia, ó. Ah, espaço pra... Ai, porra, meu peito. Tá preconceito, uma raia? Ah, espaço! Peço desculpa, tá? E outra coisa... Acabou. Ah, Maico, acabou de falar a verdade. Parar, está te traindo, ponto... O quê? Ai, não, você... Ô, Maico, olha só. Maico, olha pra mamãe, olha pra mamãe. Ai! Ô, Maico, pelo amor de Deus, calma, tá? Olha aqui, não, eu não vou guardar. Eu não vou guardar segredo, porque eu não sou pote pra ficar guardando coisas, não. Fala, quem é a facabunda? Não, agora tu abre a tampa do pote. Fala quem é. É... Maico Aurélio, neto de Alzira. O quê? Não vou mais acordar. Ai, mãe, eu tô falando, precisando. Nossa, mas que raiva! Tu quer que eu acabe com ela, bro? Não precisa fazer nada. Não precisa que eu mesmo vou resolver com as minhas próprias mães mesmo. Maico, pelo amor de Deus, não vai fazer nada porque você não se arrependa. Maico, pelo amor de Deus. Vai, vai, vai. Dá licença, gente. Dá licença que eu tô indo lá. Maico, calma. Eu vou lá. Calma. Eu vou lá na casa da Alzira, mãe. Eu vou me resolver com essa viada. Eu vou contigo. Eu vou contigo. Deixa, deixa aí. Por quem viva de marido e mulher, eu meto a colher. Bora, mãe. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Ah, meu Deus, tá aqui. Já deu, já deu. Bota a pilha, não, brother. Dá pra conseguir. É hoje que a piranha entra em extinção. Meu Deus. Gente, eu acho que houve uma franga piando no lixão. Ah, como é que é? Ah, eu não sei se é. Mas a galinha velha vai aparecer. Que tu não vai mexer com o vinto dos meus homens. Ah, não, 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 não. Não, volta, volta, volta. Não vai embora, não, meus gatinhos. Vambora sim, gatinhos. Até que essa bicha tá levando o dinheiro de vocês, seu velho burro. Viu só o que você fez? Não, viu só o que você fez? Quem mandou mexer com o meu homem, sua vagabunda? Meu amor, eu não tenho culpa se o teu bofe come quentinha em casa e procura banquete na rua. Ah, não! Vamos lá! Vamos lá, gente. Tenta aqui. Tenta aqui. Isso aí tem um fundo de verdade, sim. Porque o malandro toma a sopa a vida inteira, vê um pedacinho de carne, irmão, cai de boca. Como, Moreira? Cai de boca. Cai de boca. Eu mesmo sou ruim. Que teu espeto não tava espetando uma carne.